Love Hissed, K-movie de comédia romântica de 2023, dirigido por Nan Dae-jung e estrelado por Jung-Somi e Kang Han-nu. O filme é centrado em uma história de amor e segundas chances, com uma pitada de comédia que aborda a importância do perdão e da redescoberta em relacionamentos amorosos. O filme segue o casal No Jung-yo, interpretado por Kang Han-nu, e Ho Nara, interpretado por Jung-Somi, que após anos de casamento, decidem se divorciar devido a uma série de mal-entendidos e ressentimentos acumulados. No entanto, um acidente inesperado faz com que ambos percam a memória, oferecendo-lhes a chance de recomeçar suas vidas a partir de um ponto que o problema ainda não havia corroído seu relacionamento. Jung-Nara, uma mulher inteligente e determinada. Nara é o pilar emocional do relacionamento. Ao perder a memória, ela redescobre os aspectos positivos do seu marido e de seu casamento, vendo-o sob uma nova luz. Jung-yo é um homem com suas próprias inseguranças e falhas, mais profundamente apaixonado por Nara. A amnésia lhe permite mostrar um lado mais afetuoso e compreensível que havia se perdido com o tempo. O filme explora como a perda de memória permite que o casal veja um ao outro e a si mesmo de uma maneira nova, sem os preconceitos e as magos do passado. À medida que Jung-yo e Nara revivem seu romance, eles aprendem a perdoar um ao outro e a crescer tanto individualmente quanto como casal. Apesar dos temas profundos, Love Wizard usa o humor para abordar a dinâmica de um relacionamento desgastado, tornando a trama leve e acessível. O filme foi bem recebido pelo público e pela crítica, destacando-se pela química dos protagonistas e pela abordagem refrescante de um tema clássico. A atuação de Jung-somin foi especialmente elogiada, demonstrando sua versatilidade como atriz em papéis cômicos e emocionantes. Love Wizard é uma adorável e tocante história sobre segundas chances e a descoberta do amor, com performances cativantes e uma trama bem elaborada. O filme oferece tanto risadas quanto reflexões, sendo uma excelente escolha para os fãs de comédia romântica.